Que saudade Que partiram para Deus Mas eu tenho uma viva esperança De um dia encontrá-los lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu amigo Paulo Lá verei meu amigo Paulo Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu irmão Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Obrigado.